Será que a minha pequena fada está muito assustada agora? Minha mente agora está inundada de memórias. Round 1. Lutem! Round 7. Lutem! Nunca me afundem! Guarda a merda! Vou me afundar! Tudo bem! Muito obrigado! Nunca me afundem! Guarda a merda! Guarda a merda! Vou me afundar! Vou me afundar! Guarda a merda! Todo imprudente! 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 Derrível providência! Sinta o poder do teu! Mergulhe nas profundezas do céu! Derrível providência! Volte para o esquecimento! Perde! Todo está chegando ao fim! Esqueci esse problema? Como é isso? Seu derrível providência! 10 de dezembro! É impossível! Um king de um trato! Round 2! Lutem! O que é isso? O que é isso? Agora é um trato! Um pouco de batalho! Flação com os três! Entra o que é isso? Muitoött! E se forneçam-me! Tomei chungu! Nunca me ajude! E se forneçam-me! 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 Lutem! Multi-tarde! Round 3... Lutem! Lutem mais o primeiro! Está conseguindo acolhado! E se forneçam-me! Se forneçam-me a proteger! Vamos! Abastra! Oitem forneçam-me! Outro! A CIDADE NO BRASIL RECORREGIDO Isso é tudo? Tomem contente Tomem contente Tomem contente Fogo da gravagem HANCE Guarda a perda Número 4 Aplausos Pique um Puxa abençoe Colores Aplausos Puxa abençoe Aplausos Puxa abençoe Puxa abençoe Puxa abençoe E praça esprezze do brakão E praça esprezze do brakão Sua resolu de mim Aplausos Puxa abençoe Muito impressionante. Guarda aberta! É tudo? Nunca mesmo! Guarda aberta! Nocaut! Último round! Lutem! Nunca mesmo! Guarda aberta! Guarda aberta! Pressione! Guarda aberta! Guarda aberta! Guarda aberta! Tomem pro dente! Tomem pro dente! Tomem pro dente! Guarda aberta! Tomem pro dente! Guarda aberta! Tomem pro dente! Guarda aberta! Guarda aberta! Guarda aberta! Opreche estresse estereiffurador! Guarda aberta! Ciclo é uma droga! Toma aberta! Especuase Média 방pura! Comprece Média! Basta aberta! Ficou! Comprece Média! Nogat! Vencedor!